E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal E é o seguinte, se você não tá sabendo, recentemente o Xbox One vendeu mais do que o Playstation 4 Sim, pasmem, no último mês, com os bundles, com os descontos, com a retirada do Kinect O Xbox One vendeu mais do que o Playstation 4, o World's Wild, né? Ou seja, pelo mundo inteiro as vendas subiram, o pessoal da Microsoft tá bem feliz com suas iniciativas e tal Então, entra ainda também um fator de que, mano, sei lá, acho que 80% dos gamers hardcore que decidiram investir num videogame Já tem o Playstation 4, e aí eu acho que esse público que agora começou a comprar mais o Xbox One É gente que já tem o Playstation 4, mas enfim, né? Vamos desconsiderar isso, realmente o Xbox One vem se mostrando um bom console Eles tiveram muito erro de marketing no começo da campanha E na Alemanha, que é um mercado muito importante dos gamers hoje em dia Aliás, tem muito gamer hardcore na Alemanha, é assustador Eu comecei a acompanhar alguns canais de Youtube e algumas lives de gamers da Alemanha E cara, o mercado realmente tá muito forte lá E cara, o Playstation 4 destruiu o Xbox One lá É assustador as vendas, sério Aparentemente, enquanto o Playstation 4 vendeu 1.2 milhões de unidades O Xbox One vendeu apenas 270 mil Ou seja, pra cada 4 Playstation 4 vendidos, um Xbox One era vendido Esses números, mundialmente falando, não tão muito reais Porque venderam seu total 14.5 milhões de Playstation 4 e 10 milhões de Xbox One Então a proporção aí fica bem equilibrada, né? Fica tipo, sei lá, 70%, 30%, alguma coisa assim Já lá na Alemanha, a maioria foi do Playstation 4 Uma agência do mercado alemã, a GFK, fez um estudo do porquê realmente que o Playstation 4 vendeu tão melhor do que o Xbox One na Alemanha Tudo foi definido na época de lançamento do Xbox One Até hoje o Xbox One tá pagando o pato por causa das cagadas no lançamento A primeira grande cagada foi o preço por causa do Kinect Ele era 100 euros mais caro do que o Playstation 4 E... que mais? Tem E teve aquelas cagadas, por exemplo, de... O Xbox One foi vendido como uma central multimídia Então olha, compre o Xbox One Que nele você pode assistir Blu-ray Nele você pode assistir Netflix Nele você pode... É... é... Sei lá, dar com o mando de voz E também você pode jogar videogame Então ele é o console ideal pra sua sala Já o Playstation abusou da história de gamer hardcore E colocou que você compraria um Playstation pra enfiar no seu quarto gamer E jogar com seus amigos E é isso, tá ligado? Tipo, e tem o Netflix, tem essas coisas Mas foda-se O que importa no Playstation é jogar Enquanto o Xbox One aplicou o marketing errado Eu acho que eles tentaram acertar o mercado mais... Mais casual E de fato eles se ferraram Porque quem compra videogame é hardcore Ainda não é uma opção ainda comprar o Xbox One Como uma forma Eu falei disso lá no começo do ano passado E a agência de mercado alemã, a GFK Realmente confirmou esses erros iniciais da Microsoft O ponto é que a Microsoft está se recuperando Mas em um país tipo a Alemanha Que é 100% agora Mano, grande parte das pessoas tem o Playstation 4 Na dúvida As pessoas vão comprar o Playstation 4 Por um simples motivo Eu vou comprar os consoles que os meus amigos têm Por que eu vou comprar um console que só eu vou ter? Não, eu compro o que os meus amigos têm E a gente joga juntos É simples, né? A pena que a Microsoft ainda está apanhando Mas é bom porque ela está se adaptando E está melhorando, né pessoal? Então agora vários títulos exclusivos Vão vir para o Xbox One Assim como tem muitos Playstation 4 também Mas a gente vê que eles estão realmente Correndo atrás desse prejuízo Ao longo desse ano É uma pena que acho que a Alemanha É perdido para a Microsoft, né? Enfim pessoal Eu quero saber se na hora de comprar O seu console da nova geração Aquelas coisas no começo decidiram realmente Foram definitivas para vocês comprarem Escolherem entre o console de vocês Qual de vocês estão pensando em comprar hoje em dia Se você se arrepende do seu Playstation 4 Se você se arrepende do seu Xbox One Como que foi essa situação Essa virada do mercado Nesse último ano para vocês Deixem aí nos comentários Eu quero muito saber Queria agradecer o apoio de todos vocês O link da matéria está aí na descrição É do Eurogamer de Portugal Pessoal, muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!